Vou leiloar essas joias E vou doar a Santa Casa de Juiz de Fora Acusação é que não falta Quando eu vou numa proa eu perguntei alguma baleia aí Só se vê alguma baleia de esquerda deitada na praia A palavra pra vocês que eu tenho é gratidão O Bolsonaro anunciou hoje Que vai doar as joias Para a instituição lá em Juiz de Fora Eu acho que é o hospital E eu tava pensando comigo Que o Lula poderia fazer uma obra de caridade na vida dele Doar os 11 containers Tem 11 containers ainda pro Lula devolver Esperando a devolução Nos ajude aí Lules Devolve os 11 containers Meu amigo Bota assim a hashtag devolva Lula